O nosso Senhor nos tem dado o livre-arbítrio, você tem o direito de escolha. Graças a Deus nós podemos decidir sobre a nossa própria vida. Você pode escolher a quem você vai pertencer, seja no mundo espiritual, seja no mundo secular. Você escolhe de uma maneira livre o que você quer ser na vida, qual é o caminho que você quer seguir e qual é o Deus que você quer servir. É fato, querido, assim como contamos aquela história, não existem pessoas de cima do muro. Quem está em cima do muro já pertence a alguém, querido, e nós devemos escolher a quem nós pertencemos. E com certeza todos vocês pertencem a Deus, que nós somos filhos do Senhor. Por adoção, através do Senhor Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, querido. Nós agora somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós pertencemos a Ele. Talvez vocês podem pensar, mas nós somos criaturas de Deus. Nós dependemos dEle. Ele é o dono de tudo. Isso tudo é verdade, querido. Deus é absoluto. Ele é dono de todas as coisas, querido. Tudo pertence a Ele. Mas Deus, com Seu infinito amor, tem o imenso prazer de nos ver, querido. Nos entregando plenamente ao Seu domínio, por livre e espontânea vontade. Deus quer que o Seu povo escolha Ele como Seu Senhor e como Seu Salvador. Deus quer estabelecer um relacionamento conosco. E a primeira coisa para isso é nos entregarmos e declararmos com a nossa boca, com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso entendimento que nós somos dEle. Nós pertencemos a Ele. Deus quer estabelecer um relacionamento conosco. E a primeira coisa para isso é nos entregarmos e sermos dEle. Quando nos entregamos para sermos propriedade de Deus, passamos a ter um dono, um Senhor. E então não somos mais de nós mesmos, e sim de Deus. E então não somos mais de Deus. E então não somos mais de Deus.